Primeiro eu queria dizer a você o seguinte, não vou mentir, né? Se eu pudesse ser reeleito de novo, era candidato. Terceiro mandato, eu queria o terceiro. Eu tinha certeza que eu tinha o voto seu e de Giovanni. Deixa eu dizer uma coisa, é prazeroso você ter a oportunidade de servir as pessoas. Giovanni me conhece de muito tempo e eu sempre fiz política olhando para o lado humano das pessoas, de servir sem me servir. Do jeito que eu estou entrando, eu estou saindo. Pela porta que eu entrei, eu vou sair com muita honra. Não tem coisa melhor no mundo do que você ver a felicidade dos outros. Eu pude proporcionar a melhoria da qualidade de vida de muita gente. E aí